O negócio é ser médico, claro que médicos, todos têm muito bons, né? Por exemplo, o Cruzeiro também, obviamente, que estava ruim, estava ficando bom, olha aqui. David, contratado com uma lesão muscular grave na coxa direita, disputou apenas duas partidas, Vibrantino, e já está aí, ele passou a folga da Copa do Mundo fazendo trabalhos na toca 2 e já está em campo. Já está em campo e ontem no treinamento fez 4 gols e ao Fred. Fred descendo as escalas para também já fazer esse trabalho de transição, está com saudade da bola. Ele está mostrando ali, é esse aqui que vai pagar minha dívida. Deixa eu te falar uma coisa, por que toda vez que mostra o Fred, o Fael dá aquela fungada? Que raiva, esse aqui que vai pagar nos 10 milhões. Que começa a coçar o cotovelo, você está com dor de cotovelo? A previsão para o retorno do Fred aos gramados segue inalterada, entre fim de setembro e início de outubro. Mas aí, já está dando tratos à bola, Vibrantino, como diriam os antigos. E vai retornar no momento certo, né? Cruzeiro, e nessas três competições, jogador muito importante. Isso aí. É bom ver o jogador da importância do Fred, né? Voltando aos treinos, agora tem aquela história, né? Que a gente comentou ontem, né? Da definição da Câmara de Resoluções da CBF, colocando o Cruzeiro na história do processo dos 10 milhões. Alguma novidade a respeito disso? Não. O Departamento de Júri do Cruzeiro continua estudando tudo. Vai se arrastar demais. O Clube não se manifestou. O Clube não se manifestou.